Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com Pokémon Let's Go! Para mostrar como eu vou fazer vários vídeos além do que eu usei depois de erar, eu quero fazer um vídeo para mostrar para vocês o que acontece quando você captura os 151 Pokémon. Preste atenção, aqui eu tenho todos os Pokémon, só falta o Gengar para fechar os 151, claro que tem o Meltan, o Meltan, o Meltan já tem, o Meltan eu tenho que pegar ele, não vai ser agora, mas só falta o Gengar, eu vou capturar o Gengar agora e a gente vai fechar a Pokédex. Vamos lá, está aqui o Gengar, maravilhoso, um dos Pokémon mais irados do jogo, eu estou no Go Park, eu trouxe o Pokémon Go porque eu queria adiantar logo isso aqui, entendeu? Para a gente ver o que acontece quando chega no... eu meio que sei, um negócio que acontece eu sei, mas não sei tudo o que acontece não. Muito bom, vamos lá. Eita, pô, voou longe do meu Joy-Con! Tá, calma aí. Vamos lá, tem que capturar... os Pokémon que vem no Go Park, do que você transfere do Pokémon Go, são muito chatos de pegar, tá? São muito chatos, eu não sei porquê, o rate de você capturar eles é bem menor no Pokémon Go Park, é um inferno isso aqui. E aí tem que ficar tentando capturar, vai, fica. Não ficou, tá. Não foi, foi até a direção certa, mas do lado errado, isso... ué, aí fugiu. O bom do Go Park é isso, que se o bicho fugir, não tem problema que ele continue aqui, você não perde o bicho que você trouxe do Pokémon Go. Mas é, eu não sei o que a Nintendo botou nisso aqui, é que os Pokémon que vem do Pokémon Go são muito mais difíceis de pegar do que qualquer outro Pokémon. Mas se eu pegar isso aqui, se eu pegar os lendários que eu já peguei no jogo, tá? Você não tem ideia. Esses controles e movimentos são um lixo completo. Aí quando acerta, o idiota do Gengar tira. Tudo bem, peguei, mandei o Great, vamos lá. Finalmente, peguei. Peguei o Gengar. A Pokédex vai ser concluída, tá? Né? Deu 603 XP, galera, gostei de XP aí, pá, tal, beleza. Ok, fantasma, veneno, coisa e tal. Beleza. Aí, vamos sair daqui. Vamos salvar, né? Aproveitar que eu peguei o Gengar e fechei a Pokédex. Aí vamos olhar a Pokédex completa, tá? Ó, tá aí, ó. Toda a Pokédex completa. 151, eu já vi 152, né? 152 está aqui, né? Então, eu tenho 152 na Pokédex. Aí você imagina, acabou, né? Pois é. Eu vou no Professor Carvalho. Eu não sei se ele vai ter alguma coisa pra me dar. Então, a gente vai lá. Depois do Professor Carvalho, eu vou num outro lugar, que aí eu sei que pode dar. Quem vai me dar, né? É... Quem vai me dar é o diretor do jogo. O diretor do Pokémon vai me dar, tá? Um item muito importante. Vocês vão ver o que que é. Mas vamos lá. Vamos pro laboratório e vamos conversar com o Professor Carvalho pra ver o que que ele tem a dizer de eu ter capturado todos os 151 pokémons. Vamos lá. Ó. Ó. Perfeita, Pokédex. Parabéns. E aí? Você fez isso e tal? Você completou a perfeita Pokédex? Uou. Obrigado, David. Eu te agradeço. Você fez o meu sonho virar realidade. É. Nada, né? Fica só... Pra ele ficar feliz, né? Tem uma linha de diálogo a mais só. Nada a mais aqui. Agora. A gente tem que pegar um negócio muito, muito importante. Tá? Vamos voar de novo com o Pikachu. Professor Carvalho ficou feliz. A gente fez a Pokédex perfeita. Apesar de faltar um pokémon, mas não é da primeira geração e tal. A gente tem que ir em Celadon. Que é aqui? Será que? Aqui em Celadon, a gente vai encontrar a sede da Nintendo. Vocês estão ligados que tem a sede da Nintendo nesse jogo e tal. E tem que... Você, durante o jogo, vem aqui e você fala com o diretor do jogo. E o diretor do jogo fala pra você. Então... É... Vem aqui quando você completar o Pokédex. Então eu tô indo. É mais um. E aqui o diretor do jogo... Quem é o diretor do jogo? É esse aqui? Opa! Eu acho que é ele sim. Excelência, completou o Pokédex. Maravilhoso. Parabéns. Deixa eu te dar um prêmio. Me deu um diploma, ó. Certificou, completei o Pokédex. Legal. Ó, um presente especial. Shine Charm. Esse é o item. Esse é o item. Mostra o seu Pokédex pro desenvolvedor. Vou mostrar pra todo mundo. Completou o Pokédex. Eu que tô programando. Deixa eu ver se ele fala alguma coisa. Completou o Pokédex e tal. Fala aqui todo mundo. Vê se ele me dá alguma coisa. Ah, eu quero Charizard Master. Essa menina aqui muda os títulos da gente se a gente quiser. Vamos falar com esse cara aqui. Beleza. E aí, galera. Esse item, o Shine Charm, é um dos itens mais interessantes do jogo. Principalmente porque se você zera. Aqui, ó. Shine Charm. O Shine Charm fala que aumenta as chances de achar Pokémon Shine no selvagem. Então. É Pokémon Shine, só que é de Pokémon diferente, né, galera. Raríssimos e tal. Que tem algumas maneiras diferentes de você tentar pegar eles. A galera que faz aí as contas e tal. Eles fizeram a conta que pra pegar um Shine aqui no Pokémon Let's Go. A chance é de 1 a cada 4 mil. Pokémon aparece um Shine. Com esse aqui. Com o Charm. Ele muda de 4 mil pra mil. Aumenta muito a chance e a probabilidade de vir Shine. É um negócio absurdo. Ou seja, o item é muito interessante. E justamente quando você zera o jogo e termina tudo. É um negócio pra você ficar. Porque o objetivo agora é pegar Pokédex inteira Shine. O que não é uma coisa fácil. Pode demorar anos. Mas. Eu tenho fé que. Eu vou. Pelo menos eu vou pegar meus favoritos Shine. E esses eu vou correr atrás. E esse item Shine Charm ajuda. Então é isso, galera. Completou o Pokédex. 150 Pokémon. Professor Cavalho te dá parabéns. Você pega o Shine Charm e ganha o diploma. Tá aí. Pokédex completa. O Pokémon Go ajudou bastante a acelerar esse processo. Mas. Não é. Não é muito complexo pegar todos os Pokémon. No Pokémon Go. No Pokémon Let's Go, não. Você tem que trocar alguns sim. Porque não tem como, né. Tipo. Vários que evoluem só trocando. Ou então. Que não tem na versão. Você precisa ter alguém pra trocar. No caso eu tenho a Thaís aqui. Então a gente. Né. Ficava trocando tudo. E então funcionava na boa. Mas é isso aí galera. Muito obrigado todo mundo que assistiu. Até a próxima galera. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu.